Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Brownies, fudge e petit gâteau. Já pensou em aprender todas essas delícias? Aqui no curso de PED, você pode. Eu sou Letícia Orega, formada em Gastronomia pelo Senac. Já participei de dois concursos nacionais, Confeitaria e Chocolateria. E o Mundial, representando o Brasil. Estou mais uma vez aqui no PED, para ensinar a você essas sobremesas maravilhosas. Você poderá surpreender amigos e familiares, fazer para vender e até trabalhar em restaurantes, lanchonetes e cafeterias. O que está esperando? O curso será transmitido no site. Amigo, amiga. Se este vídeo lhe ajudou. Clique no botão vermelho para inscrever-se. Que está logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal. Deixe o seu valioso like. Compartilhe o vídeo. Visite o link que está na descrição e no primeiro comentário. Eu lhe desejo, paz, saúde, muito sucesso e já te espero no próximo vídeo. Clique no botão vermelho para inscrever-se.